A espera do passe, Kerovinovich de novo, vai tentar tirar o primeiro adversário do caminho, o segundo dispara, insistência de Colina, aguentou, tira o cruzamento, desfaz. Não é nada fácil conseguir manter o nível muito elevado, atenção a Anderson, novo remate, agora a figura de... Depois do primeiro impacto no corpo de Kalinic, atenção Anderson, levanta. E diria que não saiu com imprevisualidade, como foi o primeiro golo, era um conjunto de circunstâncias, independentemente da bola e da figura do Kalinic. André Almeida, Tiago Silva de novo, André Almeida, distribui agora para o Gaua, vai tirar o cruzamento, dois na área, mais um, três, espera um cruzamento, Ruben Lameira, cruzou e acaba por não conseguir dar sequência ao lance, a Cotcimites. Ias dizer, Fernando? E a dizer que, apesar de ir sendo aos papéis o guarda-redes Kalinic, este Haiduque tem dois internacionais na... É o Subazic, que era o guarda-redes titular, não só o guarda-redes titular do Dínamo de Zagreb, que é o dono da baliza da seleção da Croácia na altura, mas o Subazic, grande figura da história recente do futebol croata, mantém-se em atividade, com 37 anos, Haiduque, suplente de Kalinic. Porque o Vitória tinha muitos jogadores na grande área, foi a posse... A espera do passe do Bukovic, consegue a recuperação, Vitória, Thiago a perder logo de seguida, para Saidi, traz o Domatozim, Mumin reage rápido. Ah, exato, dá, 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 e com razão. Não, 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 não era essa a perspectiva, ainda bem, porque é claramente, aliás, ainda continua, mas o primeiro é Simic, que está claramente... Atenção a Mumin, a Anderson Oliveira não consegue o desvio. Tinha aqui boas circunstâncias o Vitória na sequência deste lance de bola parada, livre, a bola a procurar Mumin do lado direito, dobrou, pronto. Muito rápido, ele ainda não teve a oportunidade de condução de bola, de profundidade. Bukovic, tira o cruzamento, desfaz André Amar. Bola longa era para André Amar. Ter levado um vertelar. Avança o Haiduque, cobertura de Miguel Maga. Ele consegue recuperar a bola, derruba o adversário. Lançamento de linha lateral. Voltar ao futebol da Carvácia. Diferença, não sei. Bola longa para Saipi, recuperação do Vitória. Logar lá. O Vitória não está aí de desvantagem com uma equipa qualquer, está claramente uma equipa, se dá de acelerar, é uma equipa claramente perigosa. Colina no cruzamento, corte de momento, outra vez Colina, ainda a insistência do Haiduque. A posição de Maga, tira Colina, vai no espaço. Consegue fazer o passo, recuadra para Krovi e Novitsch. É para Simitsch, em luta com o Anderson Oliveira. Fica agarrado ao rosto, o árbitro deixa seguir, Robert Almeida está em condução. Aplica claramente a lei. A jogar aqui, no estalho, tem que fazer isso. Passo para a desmarcação de Anderson. Jogava, pedra no pé, André Almeida mais por dentro, já recebeu André Almeida. Tira o primeiro adversário que é Gregitos do caminho, contorna, não vai ajeitar, sai o remato da passada. Caricabola desvia. Agora poderia ter um gol de cartão amarelo na uma jogada anterior. Corte de Maga. A gente tem a Tiago Silva, recupera Krovi e Novitsch. Para Colina, outra vez Krovi e Novitsch. Caso alternativo, já visto que não é na forma preferencial. Colina, perdeu. A posição agora do Mateus Ímbio. Pede ao Agava que avance. Acaba por fazer o passo para o lateral. Mas perdeu a possibilidade de sair rápido com o Agava. Atrás do Vane. Pode sair o cruzamento. Vai partir, mas não passa ao escrutínio de Alês. Tenta a Krovi e Novitsch. Anderson. É interceptar aqui este passe. E depois permitiu a intervenção do Gregitos. Da mesma forma que conseguiu interceptar, não conseguiu decidir rápido a seguir para sair. Atenção agora a Saiti. Fora de jogo a ser. Eu ia dizer isso. Ele precisamente parecia muito bom para o Bruno Varela. Mas não sei até quando que terá sido também. Terá vindo falta sobre o site. Sim, sim, exatamente. Vitória até para a golfeiro. Mas agora levantasse o árbitro da partida. E creio que é o Ruben Lamares quem protagoniza aquela entrada na área. Sim, é o Ruben Lamares. Está lá do lado esquerdo. Responde o Adioque Split. Para que utilizou-se claramente. O Lazo não se julgou nos últimos 5 minutos. Ruben Lamares, creio que tenta passar onde era muito difícil passar. Atraso para cima, Etes. A vitória era perfeitamente natural. Aquela pressing inicial, tudo com muita velocidade. Dá a sensação de que Anderson, com uma melhor abordagem, poderia cabecear a bola. Nessa perspectiva que eu acho que a Liga poderia ter funcionado uma boa ocasião para o Vitória. Atraso de Garguetes. Vai condicionar o Cortes. Bate longo o Garguetes. Ogawa. Dentro na frente, Ruben Lamares. Sai curto e próximo por André Almeida. André Amaro. Miguel Maga. Estica Maga. Controla Meldiac lá atrás. Disponibilizava de primeira. Junto dele Karovinovic. Fica para Maga. Posição de Meldiac. Ainda Maga com bola. André Almeida. Porque já vem da chegada de Karovinovic. Consegue soltar para Tiago Silva. Toma de novo à direita. Disponibiliza para Maga. Já recebeu, já viu, já pensou no que quer fazer. Era colocar a bola na... Garguetes. Ganha Maga. Chega Bukovic. E a jogo seja para levantar diretamente. Roubano. Não chega. Momina é alto demais para Anderson na frente. À espera da bola. A posição de Boreb. O corte por si mesmo. Mas obrigou a errar. Também é importante. André Amaro. Tentar controlar Marco Libaia. Sem dúvida que ali é complicado. Não, por vezes, deixá-lo dominar e depois logo cercá-lo se tentar antecipar. Seis jogadores dentro da área. Procura Boreb Kovic. Crescimento de Momina. Tenta colocar em colina. Já batido o canto para as mãos de Bruno Varela. Ogawa. Pé esquerdo do japonês. Karen Anderson. Acho que é Ruben Lameiras do outro lado. Deocupações individuais. Marcações individuais do Adiuk. Ganhou um campo perante o Vitória. À exceção do Boreb Kovic, que já entrou para o lugar do Simits, como tinha jogado no jogo da primeira mão. Ogawa. Dito ao primeiro adversário. Contra a Inês disponível. Ruben Lameiras. Tira o adversário do caminho. É isto. Ainda Ruben. E entra na corredora para Maga. Passa cá cruzamento Maga. Mesmo no limite da saída de bola. Entra Tiago Silva. Eu não tenho desforço, essencialmente. Porque Moreno... Anderson, atenção. Tentar fazer o passo para Ruben Lameiras. Moreno, mas é significativo. Atenção a Li Baia. Vai tentar arriscar o passo quando a preocupação soltou a bola para Biuk. Para frente de Miguel Maga. Viver a oposição a conseguir a recuperação. Tiago Silva. Atenção ao passo para Anderson Oliveira. Vai tirar cruzamento. Lida em jogo. Passa Biuk. Afasta Maga do caminho. Três jogadores do Adiuk chegam à área. E esperam o cruzamento. Surge agora Biuk. Tiago Silva para bater com o tapé livre. Estamos a tocar o minuto 70. Portanto, a 20 do final da partida. 1-0 para o Vitória. Fasta para o Voreb Kovic. Entrada um espaço. Maga. Soltou para Janvier. Soltou para o cruzamento de Janvier. Fasta Heléz. Resposta do Adiuk Splitt. A colocar agora quatro unidades contra três do Vitória. Condução nos pés de Saiti. Tentou ultrapassar o primeiro adversário. Abriu para o extremo. Vão tirar cruzamento do Piuco. Mas há pelo menos um deles. Abdul Momin. Bola longa para a Jota. A aproximação do Voreb Kovic. André Silva e Ruben Lameiras chegam à área do outro lado. Falta? Não. Recuperação de Ruben Lameiras. Já entregou a Miguel Maga. André Silva está no meio a pedir a bola. Jota também. Sá a cruzamento. Que esparra no opositor. Recuperação de André Almeida. Soltar para Ruben Lameiras. Tem direito de Ruben Lameiras no cruzamento. O Jota recupera ali Minkanovic. Biuk. E a recuperação de André Almeida. Vai furando. Liberta para Jota. E o corte de Minkanovic. São de Jota. Cruzamento de Jota. Já soltou agora para Janvier. Do lado esquerdo segue Jota. E consegue. Para cima se Maga. A gente está a libertar nas costas de Mumina. Entrada de Biuk. Atento, Bruno. Corredor esquerdo. Embora necessariamente a equipa está com menos um. E um jogador que vai ter maior apetece de chegar lá à frente. Sim. Eu creio que ali... Janvier. Outra vez André Almeida. André Silva. Jota. Tenta pentear para Ruben Lameiras. Chega a bola a Ruben. Tenta a furar. O adversário no caminho. Remate. Sofrer é que não. O Krovinovic. E o cá à frente. Krovinovic. Vai ele. Pronto. Maga. Ruben Lameiras. Quebra sobre o primeiro adversário. Cruzamento. Ainda chega a bola a Jota. Tenta proteger-se para a chegada de Janvier. Tira lá de... Croata daqui a pouco. Lá de branquezicos e a Tazano vão entrar. Atenção a Jota. Ele tem o calção com o número do Greguic. Atenção ao Marco Libaia. Está a chegar Ruben. Nelson da Luz. A posição de Janvier. O nome Nelson da Luz. A oposição do Boreb Kovic. Ainda Libaia. Vai fazer o passe para Biuk. Tira do caminho. Mourinho. Atirou ao lado. Pelo menos seis minutos. Acho que as substituições são praticamente todas feitas na segunda parte. São aí. Agora com a indicação para compensar 45 segundos para cada outro. Jota. Atenção. Mais dois jogadores à frente. Jota a conduzir. Já soltou para André Silva. Carrinho. Bumina a conduzir. Vai tirar a bola para a área. Estão três. Sobe André Silva. Tenta amortecer para Janvier. Ainda André Silva a dividir com a adversária. Janvier. Cruzamento de Janvier. Ruben Lameira. Tentar colocar. Vitória coloca cinco jogadores dentro da área do Adilxplit. Cabeceamento de Miquel Villanueva. Cronometragem pura. Já vai para o lado dos 94. A seguir ao canto. Acabará o jogo. Pontapé de canto batido. A bola desviada. Já vieja bater o pontapé de canto. Subiu o Bruno Varela. Tenta o cabeceamento perante as mãos do adversário que é o guarda-redes Kalinic. Tenta o cabeceamento perante as mãos do adversário que é o guarda-redes Kalinic.